Se deram os filhos da madura, pode ser minha boca Deixa o rap e tchau, deixa o que quer de mim Faz o que quer de mim, faz o mal Nossa voz era sempre assim Vim te pisar Quem me dera ao menos uma vez Podia te abraçar e te lutar Vim pertinho e desventar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida Se você não sabe Que ilumina minha vida, pode ser meu bem Juntinho Tão sozinho Juro por Deus Eu desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim Quero ouvir vocês Quem me leva à loucura Pode ser a minha cura Abre o seu coração Faz o que quer de mim Nossa voz era sempre assim E já te... Se eu não me levar à loucura Se eu não me levar à loucura Se eu não me levar à loucura Abre o seu coração Pode ser minha boca Abre o seu coração Faz o que quer de mim Se eu não me levar à loucura Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre É o brilho de quem está Bate na palma do meu Vamos se baixar Que apagou Meu amor Que o amor na minha vida é você Vamos juntinho É de arrepiar você Agora vai ouvir o coração Falar O que era sem medo Vai ser popular Todo mundo vai saber Nasso voto Mas vão ter a vontade Como é melhor E se acordar O que é que está Eu não estou vendo Mas não vai ficar Só depende de você Aceitar e acolher O meu pobre Solta a voz de fora E o amor Já disse Meu amor Pode gritar O amor da minha vida é você É meu amor Meu amor Que o amor da minha vida é você Já disse Meu amor Vou cantar pra todo mundo Ou se Falar pra todo mundo Saber Que o amor da minha vida é você Ei, Pradão Tá arrasando, hein? Saudade que eu sinto de nós Quando eu penso, domino, eu consigo Quando eu dentro, escuto a sua voz Me chamando baixinho Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Transforma e filmando Transforma e filmando Transforma e filmando Transforma e filmando Tá no verso do meu coração Um ambienismo profundo Depois da separação Um vazio em meu pinto Paixão Paixão É uma doce loucura É uma doce loucura A saudade É viver na vontade De te ver De te ver novamente É uma doce loucura Sentimento profundo Uma doce loucura A saudade Para uma eternidade Não vou parar De te ver novamente De te ver E me mê no som Em fim Em fim A blij Banda Lula é Cuidado ali né gente Irânime só É